Concurso do INSS será cancelado no Brasil todo! Só tem dois tipos de jeitos que que é isso, sabe quais são? Primeiro, aquele que realmente foi prejudicado, como a turma que fez o concurso lá em Guarulhos, que não teve prova, não conseguiu, né, ter mesmas condições e paridades com demais candidatos a nível de Brasil. E o segundo grupo é o grupo do... não me dei bem na prova, vou ver se cancela pra ter uma segunda chance, a galera esperta é demais. Então, eu espero que você não esteja em nenhum desses dois grupos, você tenha feito uma boa prova, tá? E eu sou Salomão Boa Nerd, se você não me conhece, eu fui servidor do INSS por 10 anos, sei muito bem o que você tá passando e sei onde você quer chegar e como isso vai mudar a sua vida, tenho certeza que o INSS vai transformar a sua vida pra melhor, como transformou a minha. Mas eu pedi exoneração, hoje eu atuo como advogado especialista em benefícios do INSS, né, e o nosso canal aqui, ele é focado pra você que quer saber do INSS. Tanto você que é concurseiro, a gente tem playlist só de concurso, inclusive nosso conteúdo teórico do curso Projeto INSS, nós liberamos gratuitamente aqui antes da prova pra que você pudesse estudar, tá? E se você quiser revisar a matéria pra fazer a prova aí no concurso São Paulo, o curso tá todo aqui, o curso de questões ainda tá disponível pra você adquirir, caso você queira estudar com a gente aí, tá? Esse vídeo é pra falar sobre a possibilidade de cancelamento do concurso do INSS, eu não quero tomar muito do seu tempo, pra minha opinião é não vai ter cancelamento, sendo bem honesto com você, tá? O que é que pode acontecer? Cancelamento, suspensão, como foi lá em Guarulhos, reaplicação da prova lá, e aí eu lhe pergunto, você acha que é justo? Quais são as suas dúvidas sobre isso? Né? O INSS deveria cancelar no Brasil todo? O INSS deveria cancelar só em Guarulhos mesmo? Ele agiu bem? Ele agiu mal? E aproveitando que eu já tô aqui te perguntando, me diga aqui, você acha que foi bem na prova? Quantos pontos você fez? Acertou acima de 90%? E aí eu vou pedir pra você deixar aqui sugestão de conteúdos pros próximos vídeos sobre o concurso do INSS, a gente vai continuar fazendo essa cobertura completa. Então quais são as suas dúvidas? Nota de corte? Faremos um vídeo sobre nota de corte? Vale a pena fazer esse vídeo? Não vale a pena, né? Me diz aqui o que é que você quer. Curso de formação, o que é que você quer saber sobre o curso de formação? Comenta aqui sobre a carreira do INSS, quais as perspectivas, exames médicos, tudo o que você quiser saber para você que vai ser realmente servidor do INSS. Comenta aqui, tá bom? Sobre o cancelamento do concurso, a gente teve mais de um milhão de inscritos. Foram oferecidas 2.273 vagas pra formação de cadastro de reserva. Você acha que vai ter cadastro de reserva no concurso? Em 2016, que foi o último concurso, não chamou ninguém. Mas era Michel Temer que estava no poder na época, agora vai ser Lula. Você acha que Lulinha vai chamar a galera aí do concurso? O que é que vocês acham? Comenta aqui, né? Ou se vai ser só fogo de paia e não vai fazer diferença nenhuma se era Lula, se era Bolsonaro, governo sem dinheiro, vai botar mais gasto público pra dentro? Comenta aqui o que é que você acha, quero saber a sua opinião. E a minha pergunta é, você fez o concurso do INSS? Sim ou não? Conhece alguém que fez? Já encaminha esse link pra ele. E, claro, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, é um camarão baby, né? Se inscreve, vire camarão casca grossa, né? Torne-se camarão pistola, entendido de INSS. E tem um detalhe aqui que eu acho que você não sabe, tá? Sabia que você pode ganhar de 3 a 10 mil reais com prática previdenciária usando o conhecimento que você adquiriu pra fazer a prova do concurso do INSS? Sim, pode sim. Não precisa ser advogado, não precisa sequer ter nível superior. Basta saber operacionalizar os requerimentos no INSS. Se você quer transformar o conhecimento que você adquiriu estudando pro concurso do INSS em uma fonte de renda extra, quem sabe até a sua profissão mesmo, clica no link que tá aqui embaixo e se inscreve no GPS Método Pato, nosso curso de prática previdenciária, onde eu vou te ensinar do zero a prática previdenciária pra você atuar no INSS de forma administrativa. Ele é pra você que não é advogado, mas se você é advogado e quer começar a atuar na área também, fica aí o nosso convite pra você conhecer. Nós temos os planos mensais e semestral. Você escolhe aquele que for o melhor pra você pro seu momento de vida, tá? Bom, durante a aplicação das provas lá em Guarulhos, isso a gente já sabe, isso já foi noticiado, teve um grande problema, né, com relação às provas, à aplicação de provas, muita gente não recebeu a prova. Salomão, eu luto em Guarulhos, mas aqui na minha cidade eu também tive muito problema. Eu posso cancelar a prova do INSS a nível de cidade aqui na minha cidade? E a resposta é sim, você pode. Como que você vai fazer isso? Primeiro, você vai ter que reunir provas de que você foi lesado aí durante a aplicação da prova. Segundo, você vai ter que adquirir aí, né, na verdade não adquirir, mas contratar um bom advogado que seja especialista em certames, em concursos públicos. Terceiro, se você puder reunir um grupo, um grupo, um grupo de colegas que fizeram a prova do INSS, monta esse grupo, você vai ter mais chance de amplificar a sua voz e reunir mais provas e provar juridicamente que você foi lesado aí. Sinceramente, eu acho muito pouco provável que o concurso do INSS seja cancelado a nível nacional por espontaneidade da CESP, da SEBRASP. Não vai. Ela vai dar o jeito, vai aplicar lá em São Paulo e tal. E não é injusto aplicar só em São Paulo, porque lá foi o grande problema. Se você não provar que teve o mesmo problema fora de São Paulo, vai ser difícil você conseguir anular essa prova. Então, São Paulo vai fazer. Ah, mas eles vão ter mais chance, vão ter mais tempo. Gente, vai ser uma prova nova que vai ser aplicada para todos aqueles que se inscreveram para São Paulo. A gente teve 1 milhão e 23 mil inscritos no Brasil. Mas para São Paulo, vou chutar aqui que a gente tem tido ali uns 20 mil inscritos, desses 20 mil inscritos de São Paulo, só na cidade de Guarulhos. Então, esses 20 mil que vão fazer essa possibilidade, não, gerência de Guarulhos. Então, esses 20 mil que vão fazer a prova novamente, será uma outra prova. Eles terão mais tempo para estudar, terão, mas todo mundo que vai fazer vai ter mais tempo para estudar de forma igual. Então, aí não tem diferença, não tem dificuldade com relação a isso. Então, assim que a gente tiver mais notícias oficiais, a gente vai trazer aqui para vocês, para que vocês sejam informados em primeira mão com relação ao concurso do INSS, ao andamento do concurso do INSS. Então, é importante que você se inscreva aqui no canal para continuar nos acompanhando. E acompanhando essas notícias, deixe o seu joinha se você gostou aqui do conteúdo, faça aqui a sua inscrição, compartilhe com o máximo de gente que você puder. Você sabe que aqui a gente sempre traz informações seguras para ajudar você aí que está se preparando ou para o concurso do INSS ou para outro concurso que envolva direito previdenciário. A gente continua aqui com o nosso compromisso, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Ah, importante, isso é só para quem está aqui até o final do vídeo. Se você quiser saber algum tema sobre o concurso do INSS, nota de corte, próximo passo, o que fazer, o que não fazer, o que estudar nessa fase de preparação aí, você que vai ser aprovado, vai fazer curso de formação, né? Comenta aqui qual é a sua dúvida, porque eu vou pegar desse vídeo ideias de temas para os próximos vídeos aqui do canal sobre o concurso do INSS. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.